Boa família, começa amanhã o vlog do meu canal, hoje é sabadão e vai o que, boy? É boa, filho, esquece Eu tenho que cantar agora, aprendi a cantar essa música agora Testa na xeca Ficou legal? Ficou legal? Ficou legal? Ficou legal no tom, mano? Ficou legal no tom? Ficou bom demais, mano, esse tom aí É sério, boy, tu tá bom demais cantando Ficou legal, o moleque vai explodir aí, família Ô, gordão, e da coisa, e da coisa Eita, está na xeca, hein? Esquece, família, que os caras atacam Eita, nossa Eita Aqui não falta nada, família Tava falando que faltava comida, aqui não falta cerveja, não falta nada Esquece O que é essa, família? Que hoje vai revoar Bora, 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 vai revoar, né filho? Esquece Tá lotado Vai subir em cima Eu vou atrás Você é doido Ó Já era, já era, filho Vai, vai, vai Eita, de menor E atrás, tem gente atrás aqui Eita, de menor Vai, de menor Vai, cabe você ainda Vai Vai na mala ou vai em cima? Alguém vai na mala? Eu, eu, eu Vai na mala Vem, 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 vem Vai, vai, vai Vamos lá Vem, vem, vem E aí O que ele tá fazendo aqui? Tô, pá Vai, caramba Minha gaveta tá no canto Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vem, vem, vem Afundou Já era, filho Esquece Família, agora, né Colô aqui na praia Como é que tá brincando ali? Vou agarrar o pé dele Qual foi, de menor? Qual foi? Aí, já tô com sotaque de carioca ou nem? Boa Tô com sotaque de carioca ou não? Porra Tá falando puxador Porra 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 Vem tirar uma resenha aqui, família na praia Olha lá o cara brincando com nós, olha Vem bem baixinho Aí nós tentamos pegar ele, olha Vai lá, dá um pulo lá, dá um pulo lá, tenta pegar ele Agora não vem mais não, acho Cansou, cansou de brincar Esquece Esquece, filho Eita peula E tipo assim, a menina vem aqui e acertou Eu nem tava gravando O que? Eu não tava gravando Nossa Já tô Já tô Mas é isso família, vai tirar uma resenha aqui Daqui a pouco minha volta pra mansão Vai ver só Tirar um lazer, fala aí É, meu cabelo tá tudo cortado Eu saí sem avisar hoje mesmo Tá ligado família Tô dando um peão Ai, tem logo um peixe aqui Não nada, eu coloquei a mão, sentiu um peixe fila da mãe Vamos Mandar a cama É, fica aí voada família Olha o camarão lá, ó Olha o camarão acelerando Só tem aí, não consigo Só tem voada família Auuu Nossa Vamos tomar uma Bardo índio Nossa Vamos tomar uma Olha isso Vamos tomar uma Uhuuu Uhuuu Bardo índio Bom dia Cheguei É um bardo índio É um bardo índio Que droga Vai Vai tá indo lá no gancho cavalo Vamos tomar uma Bardo risca a faca Fala com tudo Fala com tudo Acabou Acabou Altação 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 Nossa Pula no telhado Pula no telhado Pula no telhado Caraca Como linda se tá aqui Pula no telhado Pula no telhado Pula Onde está já Abre isso a faca Pula 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 no telhado Nossa Pula no telhado Pula no telhado Pula no telhado Pula no telhado Quembro no telhado Ele não olha nada O grilogô é foreigner Pula no telhado Oh grilo Eu amo sua voz É por isso que diz É o White na voz Esquece, família Os caras estão tomando o ano mesmo Hoje foi revoada Deixa o peixe vindo com nós Aí, o camarão Bate o mansão Bate o mansão, let's play Uhul Esquece, família É o Crixá na voz É o Camaro na voz Uhul Olha o Camaro, olha o Camaro Está usando a voz Aê Salve, cuida por essa linguiça Lelele É o Camaro É o Camaro É o Camaro É o Camaro Não dá para ser um Cavalo Não nada Gente, um Cavalo lindo Alguém anota o número dele para mim Pelo amor de Deus Anota aí Anota aí Vai, fala aí que nós já estamos gravando É o Cavalo na voz Ô Cleiton, ô Cleiton, o mote vai ficar com ciúmes, viu? Eu atento! Eu faço questão! Ai, que fofinho! O mote vai ficar com ciúmes, viu? Que fofinho! Anota aqui o número! Anota o meu nome, pô! Então é isso, família, esse foi o vlog aí do dia, espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi de ontem, que nós estávamos na praia, pra quem não me acompanha no Instagram, eu postei vários lá também no Instagram, vou deixar meu arroba aí na descrição e aqui também na telinha pra vocês verem. É nóis, família, tamo junto, deixe um like e comenta muito aí. É nóis, quem não é inscrito, se inscreve.